Olá meus nobres, olá meus ilustres, adefenses, olá você assinante aqui do nosso canal no YouTube, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, bem como eu também quero falar muito direto com todos os nossos pastores superintendentes, também os pastores super assistentes, os pastores regionais, todos os que compõem o ministério ADEF, bem como presbíteros, evangelistas, os pastores auxiliares, diáconos, cooperadores e todos os membros da ADEF, eu quero aqui trazer um alerta à igreja ADEF e bem como também a todos aqueles que pertencem ao reino de Deus, meus queridos, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis na face da terra, aonde nós podemos observar que tem cada momento cumprido a palavra de Deus, sabemos que o anticristo, o espírito do anticristo já está no mundo, nós vemos as distorções, aonde nós podemos observar que a justiça é torcida, nós vemos que o mal parece a cada vez mais sobressair sobre o bem, mas eu quero trazer esse alerta chamado de alerta máximo à igreja de Cristo e ao povo de Deus, nós principalmente ADEF, que estamos ao rumo ao crescimento, 2021 é o ano da frutificação, o ano da multiplicação e nós temos trabalhado de forma veemente para que a obra de Deus venha se desenvolver, venha crescer, venha multiplicar e esta é a ordem entre nós a defensas, frutificar e multiplicar, eu e mais um ou eu e mais uns, nós estamos trabalhando, a ADEF está trabalhando neste sentido, portanto eu quero aqui trazer esse alerta aos nossos amados irmãos, principalmente a liderança da ADEF, que nós precisamos cada dia mais estarmos mais unidos, mais juntos, mais colado um no outro, porque na verdade o nosso arque adversário, que tem trabalhado ferrenhamente, dia e noite, noite e dia, sem parar, para destruir casais, destruir famílias e principalmente destruir a igreja, nós estamos no avanço do crescimento e nós sabemos que quando a igreja avança, o adversário faz de tudo para parar a igreja de Cristo, portanto nós temos um slogan, aonde nós temos convidado a todos a estar no mesmo espírito, no mesmo propósito, um só povo, uma só língua e uma só visão e isso é muito forte entre nós, portanto é necessário que nós venhamos a orar, mas não simplesmente só orar, é preciso também muita vigilância, porque bem sabemos que a vigilância está em primeiro lugar, está em primeiro lugar, antes da oração, porque não adianta nós estarmos orando e nós não vigiarmos, é necessário vigilância e é necessário orar, mas é necessário também vigiar, portanto eu quero é coclamar aos nossos queridos e amados irmãos, que nós venhamos a estar cada vez mais preparado para a obra e para o reino de Deus, nós estamos orando veementemente, para que a obra de Deus, ela vem se desenvolver, venha crescer, mas os ataques virão de todos os lados, principalmente este alerta, é para que nós não venhamos deixar que o adversário, ele penetra no nosso meio, vamos manter firmes e unidos, este vídeo é um vídeo preparatório, um vídeo para que todos nós estejamos em alerta, porque a igreja está crescendo e o meu alerta que eu chamo os irmãos, porque neste próximo final de semana, nós iremos inaugurar a ADEF em Nehraque, na França, e nós teremos aí algo, lutas pela frente, como os irmãos sabem, para nós alugar um local ali na França, em Nehraque, nós tivemos logo um impacto no início, tivemos ali, fomos surpreendidos para que nós não vinhéssemos a avançar, mas nós tivemos coragem e avançamos, e agora chegou o momento da inauguração, vários irmãos, pastores e obreiros estão saindo de Portugal para a França para a inauguração muitos outros também daqui da Espanha, também estarão saindo para a inauguração também ali na França e eu quero aqui chamar os nossos amados irmãos, a atenção, a oração e a vigilância, porque nós sabemos que nós iremos entrar agora num campo minado, a França é um campo minado, todos vocês, todos nós sabemos que a França é um país onde o comunismo entrou e alastrou, e eu não vou citar aqui outros tipos de religiões e de seitas, para que este vídeo não seja censurado na internet, mas nós estamos entrando em um campo minado, inclusive o senhorio que nos alugou o local onde teremos a igreja, ele nos pediu, nos solicitou para que nós não colocássemos placa dizendo igreja, e por causa que seria uma afronta aos moradores da cidade e algumas religiões que tem na cidade, então nós iremos colocar uma placa só a Assembleia de Deus, não vamos colocar igreja, para nós não termos o impacto pedido pelo próprio proprietário do local, portanto meus irmãos, é preciso que nós unimos as nossas forças, para que nós possamos avançar, neste exato momento eu estou falando da rede Semear Móvel, que foi e que é um presente que o nosso nosso Deus nos deu, Deus nos deu, este presente já é notório, aonde nós estaremos transmitindo todos os trabalhos aonde quer que o pastor Robson esteja, e as inaugurações, os trabalhos que serão feitos, serão todos transmitidos pela rede Semear Móvel, certamente o nosso arque adversário, ele está lutando, e ele irá lutar, de dia e de noite, para que nós não venhamos a ter o crescimento que nós tanto desejamos, portanto eu quero aqui solicitar dos meus amados irmãos, para que nós venhamos a nos fortalecer cada vez mais, e você não permita que o diabo coloque nenhum dos nossos irmãos, dos nossos patrícios contra você, porque o diabo, ele vai trabalhar para colocar um contra o outro, para que a obra se divide, para que a obra entre em dificuldade, e nós não tenhamos o progresso, o crescimento, a frutificação, a multiplicação esperada, portanto meus queridos irmãos, eu quero chamar a todos os obreiros, a este alerta, para que nós venhamos estarmos unidos, vamos estar fortalecidos do Senhor, vamos colocar os nossos propósitos diante de Deus, e vamos estar em vigilância máxima, não vamos permitir que o nosso arque adversário, e que ninguém coloque os nossos patrícios contra nós mesmos, você contra o seu irmão e seu irmão contra você, vamos trabalhar no mesmo finco, vamos manter vigilantes, para que nós não venhamos a sofrer nenhum dano, orar, orar, orar sem cessar, mas precisamos também de estar bem vigilantes, que os nossos irmãos, os nossos obreiros, estejam bastante atentos com este alerta, nós estamos avançando agora para a França, nós avançamos a Luxemburgo, duas novas igrejas já foram abertas em Luxemburgo, estamos avançando para o centro de Irun, aonde nós estaremos, é, nesta próxima quinta-feira, uma reunião com o senhorio, para alugar um novo local, a Def Irun, então, é, a obra está aí avançando, em Portugal, em Luxemburgo, na França, aqui na Espanha, e certamente o nosso arque adversário, ele não vai ficar satisfeito, a igreja que move, a igreja que trabalha, a igreja que avança, é uma igreja que é atacada, e portanto, é preciso que nós tomemos muita atenção, eu já fiz outros vídeos aqui, já anteriormente dizendo, todas as inaugurações que nós tivemos, nós tivemos a polícia na porta, nós tivemos que enfrentar muita coisa, para que as barreiras fossem roubidas, portanto, meus irmãos, vamos orar, eu peço a você, meu querido pastor superintendente, meu querido obreiro, meu querido copastor, todos os obreiros da Def, continue orando por mim, eu estou aqui na Espanha, é, fazendo um trabalho, um trabalho que realmente necessita, muito das vossas orações, nós estamos fazendo aqui um trabalho de reestruturação, da obra de Deus, tanto aqui, na cidade de Bilbao, como em toda a Espanha, para que a obra de Deus venha se expandir, se espalhar, por todo este país, agora, é necessário, que os meus irmãos, em Portugal, os meus irmãos em França, os meus irmãos, em Luxemburgo, os meus irmãos, em Espanha, todos nós, principalmente os obreiros, estejamos bem unidos, bem fortalecidos, bem de mãos dadas, uns com os outros, para que nós não venhamos sofrer, nenhuma afronta, de que nos tire do caminho, não deixe o diabo tirar você do caminho, vamos estar firmes e vigilantes, para que possamos vencer, todos os dias maus, eu quero convidar você, mais uma vez, para que nós coloquemos as nossas vidas, coloquemos a igreja, no governo do Espírito Santo, a ADEF, é uma igreja governada é uma igreja, que está sobre a administração, do Senhor Espírito Santo, eu, pastor Robson Ferreira, como presidente desta obra, eu, governo esta obra, de acordo, o governo do Espírito Santo, a administração desta obra, é de acordo a administração do Senhor Espírito Santo, jamais, eu quero dar qualquer passo, sem a autorização, do dono da obra que é o Senhor Espírito Santo, que nós possamos, todos juntos, estarmos unidos, uns com os outros, e também buscar pelo governo, pela administração, do Senhor Espírito Santo, eu, estou orando por você, todos os dias, eu oro por todos os obreiros, por todos os pastores superintendentes, todas as suas famílias, eu tenho colocado debaixo das mãos de Deus, continue orando por mim, vamos continuar firmes, vamos avançar, porque é isso que Deus quer que nós façamos, ore por todos os irmãos, que estarão saindo de Portugal, da Espanha, para ir para a inauguração de ADEF e Nehaque, vamos orar uns pelos outros, para que possamos ter uma vida cada vez mais vitoriosa, certamente meu querido irmão, a defensa, o nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos dar grandes vitórias, certamente o nosso Deus, a quem nós servimos, fará proezas no nosso meio, da medida que nós formos avançando, nós iremos ser abençoados, nós iremos crescer, que assim, o nosso bom Deus, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, abençoe a sua vida, eu estou orando por você, e creio que você também está orando por mim, Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz.